Olá, gente, sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje a gente vai fazer essa pecinha linda, reaproveitando materiais aqui, usando o resto de calça jeans, retalho de tecido que ia pro lixo, tá bom? Então, bora lá pra vocês aprenderem a ir fazer essa peça linda. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho pra receber notificação das nossas aulas, que são toda semana. Vamos lá aprender? Bom, pessoal, então aqui eu tenho a perna de calça jeans, tá? Que dá pra vocês reaproveitarem. Aqui, deixa eu medir, eu tenho 40 centímetros, é a altura aqui dessa perna de calça jeans. Eu vou, primeiramente, abrir ela aqui em uma das costuras, vou escolher essa daqui e vou abrir ela aqui, tá? Então, depois que eu abri, eu também tirei aqui a parte da barra, essa partezinha aqui, ó, tá certo? Só que o que acontece, gente, vou dar uma distância aqui pra vocês entenderem. A perna da calça jeans, no caso, se for calça feminina, aqui perto da barra ela é mais estreita e vai subindo, ela vai ficando um pouquinho mais larga, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, na onde ela vai subindo e ficando mais larga, eu vou refilar um pouquinho, pra que a gente fique com um quadrado aqui do mesmo tamanho. Então, ele vai ficar aqui com a largura de 32 centímetros que tem aqui embaixo, eu vou refilar a beiradinha pra aqui em cima ficar com 32 centímetros também. Então, olha só, agora ele ficou bem retinho, vou lá na máquina passar o viésinho. Aqui eu tenho dois pedaços de viés, 32 centímetros cada um. Então, eu vou dobrar ele assim, ó, e costurar um na beiradinha de cá e o outro na beiradinha de lá. Aqui eu vou fazer o viésinho. Então, olha só como é que ficou. Feito isso, a gente vai fazer o fechamento aqui, ó, a gente vai fechar a perna de volta. Mas, vou usar aqui o estilo de costura francesa pra ficar um acabamento bem bonitinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar nessa posição exatamente assim, ó, o jeans virado pra mim, passa uma costurinha bem na beiradinha aqui. Então, olha só, depois que eu fiz essa costura, aí eu vou virar para o lado avesso. Foi aqui a costura que eu fiz, né? Aqui eu vou deixar acertar assim, ó, bem direitinho e vou passar a costura com um pé de máquina. Vai ficar esse acabamento aqui, ó, sem aparecer tecido desfiando. Aí, olha só como é que ficou o acabamento super bonitinho. Posso virar para o lado direito de novo. Agora, gente, eu vou pegar um saquinho, uma sacolinha, alguma coisa que você tenha aí em casa. Coloca nela pedra, ou pode ser aquelas pedras de construção, ou areia, tá? Um espaço mais ou menos assim, olha, um saco mais ou menos assim, que ele vai ficar daqui a aqui. Tá vendo, ó? Então, ele vai ocupar um espaço aqui de 16 centímetros, mais ou menos. Eu vou lá fazer o meu e mostro pra vocês. Gente, olha só. Eu coloquei aqui as pedras, tá? E aí, eu passei uma manta acrílica que eu tinha aqui, só pra não ficar muito grosseiro, muito pesado, né? Ficar muito seco. Aí, eu coloquei essa manta e eu vou vestir ela aqui dentro. Vou deixá-la bem no meio, tá? Então, olha só. Coloquei ela bem no meio. E aqui, agora, eu vou pegar uma fita de cetim, qualquer coisa que você queira usar de detalhe, pra gente amarrar as duas laterais. Bom, gente, então, eu amarrei aqui uma fitinha de cetim. Olha só como que ficou. Com o peso bem legal aqui pra segurar a porta, tá? Agora, eu vou fazer as florzinhas pra gente decorar aqui em cima, tá bom? Vamos lá aprender. Pessoal, então, pra gente fazer as florzinhas, olha só. Eu fiz aqui o corte de seis círculos, tá bom? Então, são seis. Eu usei o fundo aqui dessa caneca, tá? É a mesma medida aqui do fundo de uma caneca. Aqui, eu peguei uma agulha de mão, coloquei um fio duplo de linha, e aqui, eu dei um nozinho, tá vendo? Deixando um espacinho aqui, ó, esse espacinho vai me ajudar a fazer o acabamento final, o remate final. O que a gente vai fazer, ó? Duas dobras. Dobrou aqui, dobrou aqui, aí formou. Vou tirar assim, dá pra ver melhor. Olha só. Aqui, a gente vem alinhavando. O que que é isso, ó? Fazendo pra lá e pra cá com a agulha, tá vendo? Aí, eu puxo esse, e aí, ele vai parar aqui no nozinho da linha. Ó, mais uma vez a dobra. Uma, duas. E venho alinhavando. Eu vou fazer as minhas flores com seis pétalas, tá? Há pessoas que fazem com cinco, tá bom? Dos dois jeitos fica bonito, ó. Mais uma vez, dobrou assim, dobrou assim. E vamos alinhavando. Isso aqui é legal, gente, que dá pra você usar retalhinhos. Você pode, inclusive, fazer uma pétala de cada cor, né? Pedacinhos pequenos de tecido aí que você tem dó de jogar fora, dá pra você fazer isso daqui, tá? Então, eu vou alinhavando e vou fazer isso com as seis pétalas, deixando assim no cordão. Então, eu coloquei as seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pra arrematar, o que que eu vou fazer, ó? Vou vir com a agulha aqui na primeira pétala que eu coloquei, ó. Vou fazer um pontinho aqui. Elas formam um círculo. E aqui, a gente puxa, tá vendo? Pra ela ficar toda enrugadinha, tá? Depois que a gente puxou, eu vou cortar esse excesso de linha. Lembra a pontinha antes do nó que eu falei que a gente ia usar pro arremate? Então, agora aqui, a gente dá um nozinho. Eu vou dar aqui umas três laçadas aqui pra poder ficar bem preso e não arrebentar, tá? Olha só. Ficou assim, aí vocês ajeitam aqui as pétalas, tá? Agora, a gente vai fazer a folhinha e aqui o acabamento de dentro. A folhinha, gente, ela é o mesmo esquema, só que a gente vai fazer de uma por uma. Pra fazer a folhinha, peguei outro fio aqui de linha e a gente vai fazer a mesma dobra. Ó, dobra o meio e dobra mais uma. Eu vou alinhavar ela e já vou arrematar, dando um nozinho, entendeu? Então, a folhinha a gente faz separada. A única diferença é essa, ó. Alinhavei toda aqui. Posso soltar a linha. E aqui eu vou dar um nozinho, deixando ela franzidinha. Opa! Ó. Deixando ela assim, tá vendo? Vou dar aqui mais um nozinho. Aqui eu tô usando uma linha escura, que é pra vocês conseguirem ver bem no vídeo, tá? Mas aí você usa uma linha branquinha, bege, uma linha mais discreta, tá bom? Então, aqui a folhinha está pronta. Olha só. Vou usar um botãozinho pra colocar aqui no meio. Pra isso, a gente vai precisar da cola quente, ó. Sabe aquela pistola de cola quente? Coloco aqui um pinguinho de cola. Colei aqui. E aí a folhinha a gente cola mais ou menos aqui, ó. De uma forma que não apareça a linha. Olha só. Coloco aqui um pinguinho de cola. Colei aqui. Se você quiser, você pode colocar duas folhinhas, né? Ficar à vontade. Olha só. Que bonitinha que ficou. Agora, gente, então eu fiz três flores, tá? Seguindo aí o mesmo esquema, olha só. Três florzinhas. Essa daqui eu coloquei duas folhinhas. Achei que ficou legal, tá bom? E agora a gente só vai colar aqui em cima, né? Do nosso enfeite, tá? Então, aqui eu vou colocar essa que é mais clarinha no meio. Coloco essa de cá. Essa última eu vou colocar de cá, tá bom? Vou usar cola quente. Vou colar todas elas aqui e mostro pra vocês. Bom, gente, olha só. Depois que eu colei, foi assim que ficou. Um enfeite super bonitinho, tá vendo? Dá pra usar coisas que você ia jogar fora, tá? Então, é uma reciclagem bem legal. E uma peça dessa você pode vender aí entre 30 a 35 reais. E conseguir um dinheirinho bem bacana, tá bom? Conta pra mim nos comentários se você gostou. E me dê também sugestões pra mim fazer aí nos próximos vídeos. Um beijo pra vocês e até a próxima aula. E aí Obrigado.